Alvações que se aguardam com alguma expectativa Será a de Ricardo O último jogador desta lista numerosa de jogadores Ricardo é o último jogador a ser chamado Aqui apareceu o Cláudio Cristiano Ronaldo O cara em Silva A surgir ali o corte de Richardson Cristiano Ronaldo O corte de Ferdinand Mais recuado em relação a Silva Cristiano Ronaldo Segundo de exceção Ali João Pinto de novo a pedir a bola Estava à devolução para Cristiano Ronaldo Trocha no barro Ele abriu muita força O passe do Brasileiro É ele adentro e a equipa Aqui neste ponto Cristiano Ronaldo no seu estilo A passar ali por vários jogadores Mas agora Para Cristiano Ronaldo A velocidade que Cristiano Ronaldo imprima A todas as suas jogadas É de facto um jogador de grande Intervisibilidade Um jogador de qualidade Cristiano Ronaldo É de facto um jogador de velocidade Com continuidade E a ter sido mais lesta Colocar a bola Por exemplo Para Silva Agora vem Hugo Ali A preparar Uma bola A Solskjaia Cristiano Ronaldo Há bem ele em grande velocidade Mas não foi acompanhado agora Por João Pinto Como esperado Cristiano Ronaldo É difícil realmente tirar a bola É difícil realmente tirar a bola O centro do Rujos Pode ser o gol Aí está E o capriciamento ali De Cristiano Ronaldo A não acertar E bem na bola O jogador do Sporting Palmas de Fernando Santos Luís Filipe Agora empolgado com o gol Uma aposta do treinador do Sporting Depois de problemas com lesões Em alvadar Cá está A entrar para a história do clube Com este gol Em dúvida Cheia a bola Não terá saído Aliás A falta de O'Shea Teste promenor Mais uma vez Cristiano Ronaldo Passa por um Por outro E o pontapé É realmente impressionante Aí está o novo Cristiano Ronaldo Oi Jorge Gostando Diríamos mesmo No último terço de terreno Não existe É uma equipa abulica O Sarah Locksherms Não perdeu para este jogo O uruguai O Diego O Forlante Suízo Aí está o novo Cristiano Ronaldo Oi Jorge Cristiano Ronaldo Pode bater mais uma vez, basta esse. Cristiano Ronaldo levar tanto tempo agora, tanto tempo, quando podia ter rematado de primeira. Deslombrou-se, Paulo, deslombrou-se. Inclusivemente podia ter tentado o chapéu, repare-se. Não está fora de jogo e aqui se tenta logo o primeiro toque de chapéu, facilmente faria o golo. Bom trabalho agora de Silva a desmarcar o seu companheiro. Lá está de novo o Cristiano Ronaldo. Línguez já ficou para trás. O Cristiano Ronaldo, o Felipe. Claro que chega o homem que herdou a camisola 7 do David Beckham. É o Rodrigo Tello que vem lá. E o Toninho ficou desiludido. Já não vai entrar, pelo menos, por agora. Línguez ainda se... Interflete para o jogador. Aqui vai lindar um fletcher. Não se abrienta a pertencer ao Sparta. É o jogador mais adiantado. O Saier continua a ser o mais um. Tanto jogador que aparece de clássico para frente. Mais uma falta sobre Cristiano Ronaldo. O jogador dos guarda-redes foi ao outro lado. Chamará a atenção do Rodrigo Telho. O treinador do Sporting quer que Telho encoste mais na linha. É um pouco a imagem do que fazia Cristiano Ronaldo. E Telho estava mais metido deixando o lado. Ah lá está agora. Agora sim. Agora o passo para Cristiano Ronaldo. Um remate. Grande defesa. Defesa de Barretes. Espeta, claro, defesa. É, Ronaldo fez uma excelente defesa. Mas poderia tentar colocar a bola também um pouco mais ao posto distante. O passo de Miguel Garcia que foi muito bom. Depois ali o remate com o Barretes a tapar o ângulo e a conseguir defender. Pela parte de Cristiano Ronaldo. Aqui está Cristiano Ronaldo. O centro, a bola para o Lourenço. Eu geralmente quero me estressar disso também. Lourenço. Bem feito. Compito. Tempo. Grande gol. E o banheiro com a taparça. O doi Cristiano Ronaldo que vem ali. Em atitude defensiva. A auxiliar as suas companheiras. Excelente exibição. Quer atacar. Quer produzir o jogo ofensivo. Quer arrematar. Quer. Duas imagens. Depois da entrada de Mário Sérgio. Que vai entrar no Sporting na próxima paragem de jogo. Não vai entrar mais ninguém. Tempo que Fernando Santos mandou chamar os outros jogadores que estavam em aquecimento. Vi rostos de tristeza passarem por aqui em direção ao banco. Nomeadamente. Para o Cristiano Ronaldo. Olha a pressão de Lourenço a funcionar. Para o Cristiano Ronaldo. Para o Lourenço. Para o Cristiano Ronaldo. Para o Luenço. Vai deixar seguir. Tem falta. Mas tentava uma finta bonita. Mais uma.